Bom dia gente, Jardel aqui com vocês de novo, tem bastante tempo que eu não faço vídeo e essa semana me pediram para mostrar como ficou a brotação das mudas de dendróbio, como eu falei para vocês, não brotam todas, mas olha que já dá para ver, aqui ó, esse daqui é um bulbo de dendróbio anosmo, ali tem mais um brotando, aqui tem outro, olha esse mudinho que está bonito, eu acabei colocando aqui depois, deixa eu mostrar para vocês, bem aqui no cantinho, brotando também ali, essa é uma muda de epidendron, eu acabei deixando junto aqui para poder estar brotando, vou ver se consigo focar aqui, olha aqui ó, mais mudinha, essa aqui deve ser de um dendróbio, um mochato, a única muda que não brotou nenhuma gente, foi o dendróbio fimbriato, tá, o dendróbio fimbriato eu nunca tinha feito muda dele, eu acabei tentando fazer, mas não tive sucesso, não brotou nenhuma dele, tá, eu deixei também esse bulbo aqui que eu ganhei, de oncidium, tá, o mpc ele vai brotar, ele já está criando umas gemas embaixo, aqui eu tenho uma outra muda de epidendron, não sei nem a coloração, mas está brotando também, então para você que tem muda debilitada, tá, esse banco de areia é muito útil, realmente é muito útil, tá, eu vou mostrar para vocês agora outra técnica que eu estou usando para recuperar mudas debilitadas, eu vou dar uma pausadinha no vídeo e já volto. Então gente, deixa eu tentar pegar um foco aqui para vocês. Olha aqui. Essa planta aqui me lembra muito o dendróbio 15 anos, tá, eu não tenho certeza se a identificação dela é essa. O que que aconteceu? Eu ganhei essa planta e ela simplesmente começou a amarelar e morrer. Tá, ó, você pode dar uma olhada aqui, ó, fica brotando, ó, com raizinha já. Jardel, o que que você fez para recuperar essa planta? Eu usei uma técnica que um amigo meu usava, tá, sempre que eu levava uma muda nova para ele, ele simplesmente deixava ela em um canto úmido e esperava ela brotar. Então, eu tenho aqui um tambor onde eu deixo o meu carvão e eu simplesmente, ó, deixei ela ali no meio do carvão, quietinha, e sempre que o carvão está secando, eu venho aqui e dou uma borrifada d'água nele. E acabou que ela brotou aí, então se alguém quiser tentar esse método também, funciona, eu já testei aqui, como vocês podem ver, a brotação chegando ali, eu vou deixá-la aqui até ela realmente começar a enraizar nesse carvão para depois eu poder replantá-la. Tchau, 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 tchau Tchau.